Na comissão de educação, um dos itens da pauta é o projeto que fixa regras para a prática de esportes radicais ou de aventura. Entre as medidas estão a certificação de instrutores e a exigência do selo de qualidade do Inmetro para os equipamentos. Nós temos que qualificar e, acima de tudo, fiscalizar. O objetivo do nosso projeto é melhorar a qualidade desses equipamentos e, acima de tudo, a segurança de quem o pratica. Inclusive, oferecendo para aqueles que infringirem a lei a multa e, em alguns casos, quando comprovado, até a prisão dos responsáveis.